A gente tem que acabar com essa comunidade, André, o quanto antes. Com tudo que tá lá ou só as coisas erradas? Ele, presta atenção. E quando tiver comunidade, vai ter coisa errada. Peraí, peraí, peraí. King Kong Diamond, sem dúvida, foi feito com muito carinho, sem perder essência, sem perder todo o significado da comunidade no Egito. Mas a gente caprichou mesmo. E voltar a trabalhar com o Edu foi muito legal. Edu é tipo o quinto elemento da CNJ. É um disco que mostra a resistência da banda, né? É enfrentar várias barreiras, né? E se reinventar, né? E esse disco aí é pura diversão, tem todas as nossas vertentes. A gente reuniu músicas que têm influência de trap, de hip-hop, de dubstep, de pancadão, de baile funk, no lado A. No lado B, como a gente curte pra caralho também tocar ao vivo e metendo o pau nos instrumentos, sabe? A gente fez o lado B do disco, que vocês podem considerar o lado A, se quiserem. Nosso supermatozoide tá no lado A, nosso sangue no lado B. Se não fosse o Nashville, aqui do estúdio, se não fosse o Educar, nosso produtor. Se não fosse o Eric, tocar guitarra em várias músicas. Agora eu não consigo dizer. Se não fosse o Dioguinho, né? Fala usando na introdução do Bonde do Cachorro Quente. A gente tá apaixonado pelo disco que a gente fez. Vocês vão quantificar. O que manda é a gente, o que manda é a gente Bonde do Cachorro Quente. O cara seguro, o cara maduro, não precisa de frescura. Carro importado, bebida que pisca, prefiro as minas dançando na pista.